Olá, gente, tudo bem? Eu andei meio afastada, mas hoje eu vou gravar pra vocês uma make pra usar agora de noite, depois que já acabou o jogo da copa. Ao contrário, eu vou na contramão de todo mundo, eu vou usar o verde também, tá? Eu tô pegando minha paleta aqui da Maquilão, que tem 120 cores e eu vou trabalhar com esse amarelo aqui, ó. É o amarelo canário. Eu vou cobrir toda a pálpebra móvel com o amarelo canário. Todas as cores dessa paleta são cores 3D. Eu amei essa paleta, amei, amei, amei. Eu sabia que a Maquilão também tinha maquiagem, com esse amacilão só pra pincéis. Pode sair um pouquinho de amarelo aqui também, ó, pra iluminar os olhos. Bom, já fiz toda a base com o amarelo. Agora eu vou pegar meu pincel de sombra B105 e vou trabalhar com o quê? Com esse túmulo de verde, que é o verde que mais se aproxima da bordeira. Vou passar ele aonde? No côncavo. Vou marcar bem o côncavo e depois eu vou vir com o pincel de esfumaçar. Tchau. 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 Eu tenho dois pincéis de esfumaçal, o gordinho, e eu gosto muito desse aqui, ó, B906 da Macrylour, porque ele é chatinho, ó, ele é um pincel de esfumaçamento, não é um pincel correto para o côncavo, mas eu gosto muito dele, porque ele faz a curvinha certinha, assim, ó, subindo, tá? Subindo a pálpebra, vou começar bem, para tirar o risco, desmarcar o risco. Pálpebra, pálpebra, pálpebra. Pálpebra, pálpebra. 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 Agora, eu vou pegar o meu pincel chanfrado, que é o B104, eu vou passar um açuzinho aqui embaixo da linha d'água. Vou pegar esse tom de azul aqui, ó, esse tom de azul aqui. Pálpebra. 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 muito bom, pincel especial muito lindo, vamos ver se eu consigo editar esse vídeo e postar e ele amanhã ainda no canal Eu ainda vou comprar um... Um... Um Ripper. Da quem disse Berenice. Vou fazer um vídeo pra vocês. Os pincéis da quem disse Berenice são maravilhosos. Os pincéis para a rima. Eles nem tem os pincéis separados também. Pra finalizar, eu não vou usar o blanche. Eu vou usar um pouco compacto que eu tenho. Que é cor 4, tropical, ou bronzeado. Pra quando você vai pra praia, essas coisas. E aí eu acabo usando ele como blanche. Que ele fica um pouquinho mais natural que o blanche termoso. Que é o que geralmente eu uso. Que eu cor de rosa não gosto muito não. Passar um pouquinho aqui, né? Pra disfarçar. Tá bom. Tá pronto. Rapidinho. Batom eu vou usar por um batom... Um blos. É transparente. Que eu uso sempre. Porque o olho tá bem marcado. Espero que vocês gostem do vídeo. E eu pretendo tá colocando mais vídeo agora que eu entrei de férias na minha faculdade. E porque eu não tô fazendo mais vídeos legais aí pra vocês. Beijinhos. Obrigada. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho